Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é o quinto vídeo Tirando Dúvidas. E nós vamos começar aqui com a pergunta da Edileuza, Edileuza Guilherme. Ela diz aqui, Selma, posso passar viés de calcinha na zigue-zague? Gente, essa é uma dúvida que não é só da Edileuza, é uma dúvida de muita gente. Muita gente pergunta, poder pode desde que você tenha a habilidade? Porque os moldes que a gente vende, acompanha as aulas, a gente não ensina pregar, costurar o viés elástico na máquina reta zigue-zague. Aí se você já tem uma habilidade e já sabe, pode sim dar certo, mas a gente ensina a passar na galoneira, que é bem mais prático, né? Bem mais fácil, o acabamento é de primeira, mas quem já tem a sua habilidade de colocar na reta zigue-zague, fica bonito também. O acabamento é claro que não se compara, mas dá também. Espero ter te ajudado, Edileuza. A próxima pergunta é da Márcia Massucati. Ela diz aqui, Selma, meu aparelho de passar viés elástico é de 2,5. Será que eu consigo passar o viés de 1,5 com ele? Dificilmente você vai conseguir, porque o aparelho é feito para aquele tamanho de elástico. Se você coloca um elástico igual, aqui vai ser um elástico mais fino, né? Mais estreito, você coloca, ele vai ficar ali dançando no meio do aparelho e não vai ficar legal. Pode ser que você consiga, mas não é comum e não acostuma dar certo. Se você conseguir, parabéns, mas não é comum, é bem difícil dar certo. A próxima pergunta é da Geisa Lima. Ela diz aqui, Oi, Selma, parabéns pela aula. Eu não tenho a máquina zigue-zague, a minha é industrial. Tem como eu finalizar a minha calcinha nela? Então, assim, eu não entendi muito bem. Ela acho que está dizendo que ela não tem a zigue-zague doméstica, é o que dá a entender aqui, né? Eu não tenho a zigue-zague, a minha é industrial. Então, se tem, tem sim. Se a sua industrial é zigue-zague também, é a mesma. Então, se for reta, aí é complicado, porque para fazer o acabamento precisa do zigue-zague, né? Dá para fazer, por enquanto você não compra outra, dá para você fazer um meio termo ali, não vai ficar um acabamento igual. Porque como você vai fazer o acabamento sem o zigue-zague? Você vai costurar fazendo retrocesso ali, para evitar que desmanche a costura. Mas não é a mesma coisa. Dá para você ir fazendo sim, até você comprar a reta zigue-zague. Então, a próxima pergunta é da Ana Maratia. Ela diz aqui, Selma, querida, obrigada pelas dicas preciosas. Você fala de fio de elanca ou poliamida. Os de poliéster não são os mesmos que poliamida? Então, o fio de elanca ou de poliamida, eles esticam. E o outro não. Ele é um fio comum, sem elasticidade. Dá para costurar também, lingerie dá. Mas ele é usado mais em tecido de algodão, em malhas mais consistentes. Mas a malha que a gente usa, malha, lacra, renda que a gente usa na confecção de lingerie, necessita de uma linha com elasticidade. Um fio de overlock com elasticidade. E até, não sei se essa é sua dúvida também, mas é de muitas. Muitas perguntam se usa ele só na overlock ou usa na galoneira também. Então, a gente utiliza esse fio na overlock e na galoneira. A gente precisa de elasticidade para ter um acabamento melhor nas peças e para quando esticar, quando a lacra, a malha ou a renda esticar, não arrebentar o fio. Então, ele é o adequado na confecção de lingerie. Então, não é indicado usar o fio tradicional, o fio comum, que não tem elastano. Dá para fazer também, mas a garantia das peças é menor, porque o risco de arrebentar a linha é bem maior. E não, assim, contando que fica bem mais bonito, né, com o fio de poliamida. Fica bem mais bonito, fica um acabamento, assim, né, bem diferenciado. E mais qualidade nas peças, né, e com certeza você vai vender melhor costurando com o fio adequado. A próxima pergunta é da Sandra Lianor. Ela diz aqui, qual é o número da agulha que você usa na pespontadeira? Eu comprei uma, mas não sei usar direito. E quando desmancha ou fura, a agulha que está é a 14. Obrigada pela explicação. Então, acho que ela está dizendo aqui que fura, né, o tecido na hora que costura, quando precisa desmanchar, está os buraquinhos, foi o que eu entendi. E se for isso, talvez seja porque a ponta da agulha está com quebradinha. Às vezes a gente nem percebe direito, mas o estrago é tão pequeno na pontinha da agulha, que a gente nem percebe, mas ela fica furando o tecido. Porque quando a agulha está furando o tecido, é porque a ponta está danificada. Ou ela deu uma batidinha, arranhou ou quebrou. Então, é aconselhável trocar a agulha. E o número da agulha é exatamente o que você está usando. É a 14 mesmo que a gente usa. Ela não pode ser mais fina, porque se for mais fina, vai quebrar com bastante facilidade, né? E como são tecidos grosso que a gente usa na pespontadeira, porque na pespontadeira é onde a gente usa mais tecido. Na pespontadeira a gente coloca o viés da aquara, coloca o bojo que é grosso, né? E aí lá está o tecido que foi coberto o bojo. Então, fica bem grosso mesmo. E muitas vezes a gente coloca a fita em cima também. Às vezes a fita é grossa. Então, fica um tecido bem grosso. Então, o número da agulha, né? O mínimo é a 14. Eu uso a 14 mesmo. Pode ser até a 16. Talvez seja também por isso que fica furando. Porque a agulha realmente não é fina. É uma agulha grossa. E aí, se precisar desmanchar, pode ser que tenha, né? Fica os buraquinhos. Mas, se está danificando a peça, é porque a agulha está quebrada. Porque pode ficar os buracos, sim. Porque a agulha é grossa. Mas, se está danificando a peça, é porque está precisando trocar a agulha. Então, substitui a agulha, que a numeração correta é a 14 mesmo. E aí, você diz que tem dificuldade também, porque não sabe usar direito, né? Nós temos um vídeo mostrando o manuseio dela, né? Da peça pontadeira. E ela não é tão complicada. Desde que os aparelhos estejam encaixados no lugar certo, né? É só habilidade mesmo. Só insistência, né? Costurar bastante para adquirir habilidade. Então, pessoal, essa foi a última pergunta. E se você ainda não sabe do meu presente, tem o link aqui embaixo na descrição. Para você clicar e receber, para quem não participou do lançamento do kit de moldes das 10 calcinhas campeãs de venda e dos sutiãs mais vendidos, mais procurados no Brasil. Para quem não participou do lançamento e não está sabendo do presente, é só clicar no link aqui embaixo e vai receber diretamente no seu WhatsApp. E esse presente é um molde de uma calcinha caleçon e de um sutiã básico todo na renda. E não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para não perder as novas notificações. Deixe seu like e suas dúvidas aqui embaixo, que nós vamos comentar no próximo vídeo. Então, tchau, beijo e até o próximo vídeo.